Tá? Deixa eu só te chamar a atenção pra um ponto cego, tá? Pode ser que você seja pragmática, você com suas ações, você com você mesmo, só que você com os outros, você não é pragmática. Oi, Foda, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Vamos lá. Me diz aí, como eu posso te ajudar? Qual que é o teu maior obstáculo? Eu sei um pouquinho. Mas eu acho que tua câmera tá meio suja. Você tem uma preocupação aí, tô sabendo. O Luiz me falou. Legal. Olha só. É lógico que, no teu caso, pode aparecer uma solução que até então você não esperava e aí faça uma alavancagem de vendas, tá? Mas, vamos partir do princípio que essa solução mágica, ela pode acontecer a qualquer momento, mas ainda não aconteceu. O que a gente vai fazer sem solução mágica, né? Porque, e aí eu sempre falo assim, ó, eu não acredito em sorte. Eu acredito em meta, plano de ação e execução. É o que eu acredito. Só que pra você ter meta, pra você colocar meta, você vai ter que colocar meta pra cada área, pra cada ponto do seu negócio. Quando você for analisar, você vai ter que desenhar mais ou menos como se fosse um funil da sua empresa. Você vai desenhar e vai falar assim, bom, boca de funil. O que que, por onde é a boca do funil? Onde entra todo mundo? Então é, mercado livre é boca de funil, os marketplaces são boca de funil, o blog é boca de funil, o site é boca de funil. Você vai colocar tudo o que é boca de funil pra você colocar lá. O que que é, sei lá, meio do funil, né? A pessoa entrou, viu alguma coisa, tá fazendo uma pergunta, eu não sei se é isso pra você ou não. Ele tem um e-mail, eu já coloquei um pixel e fui fazer um remarketing pra esse cara. Eu não sei exatamente qual que é a tua estrutura, tá? E é... Isso, isso, isso. E aí você vai ter que... Eu não sei se você tem atendimento telefônico, porque marketplace não dá telefone, né? Tá? E aí você vai ter que medir todas as coisas que estão entrando, você vai ter que ter uma métrica. Então quando eu falo assim, ah, quanto que eram as suas vendas vindo do orgânico? Você não sabe. Isso daí é um número que você precisa saber. Quantas vendas vindo? Tá. Aí você vai olhar todos esses números. Pensando o seguinte, que... Os seus números caíram, você vai estabelecer algumas metas pra cada um deles. Então, por exemplo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no documento, só pra... Eu te dar uma ideia, tá? Você vai ter coisas que você vai dar métricas e você vai dar coisas que vão ser projetos pra serem entregos. Mas, por exemplo, você teve uma queda blusca no site. Você disse que no site você tinha 25 textos que traziam bastante tráfego. Aí quando mudou as métricas, isso caiu. E caiu e pelo que eu entendo é que ninguém fez nada. Então, e aí tava vendendo, não era uma dor de cabeça, então, ah, deixa pra lá, né? Então, agora é urgente, né? Então, agora é um negócio que é urgente, você precisa fazer. E otimizar texto não é um negócio que acontece do dia pra noite. É um negócio que tem um prazo pra acontecer, mas se você não fizer, não acontece nunca. Então, isso vai te dar uma perspectiva de falar o seguinte. Bom, eu tenho 25 textos que ranqueavam, agora não ranqueiam mais, eu preciso otimizar isso. Pra otimizar isso, você tem um trabalho técnico que é feito. E aí, eu não vou te explicar tecnicamente como faz, mas você tem lá as tags, você tem que subir na plataforma, jogar tag. Eu não sei como que funciona isso na Vtex. Você tem que ter o título, você tem que ter o subtítulo, você tem que ter os H1, H2. Você tem que ter toda essa estrutura técnica que uma pessoa que entende isso vai fazer. Além de link, linkando pra outras páginas, do próprio blog, toda essa parte técnica. Então, você precisa de alguém cuidando da parte técnica e com uma meta. Então, por exemplo, você tem 25 textos. Eu te aconselharia a ter mais que 25, então é 25 os antigos que você vai reotimizar todos eles. E mais 25 que você vai ter que produzir ao longo do próximo trimestre ou do próximo semestre. E aí, você vai definir quantos e em quanto tempo. Já que você tem um redator, esse redator tem que escrever o texto pra você. E aí, ele tem que trazer pauta do tema, esse tipo de coisa. Tem que pensar na palavra-chave. Então, é um negócio técnico. Eu não vou ensinar a fazer a parte técnica. Mas tem que saber qual é a palavra-chave, não sei o quê. Beleza. Fiz tudo isso, vou fazer um trabalho de otimização. Já tenho 25 textos. Vou colocar, sei lá, mais 10, mais 15. É o que você vai decidir. E vou otimizar todos eles. Então, é interessante você ter um objetivo de pegar e falar. Bom, eu preciso pelo menos de duas palavras-chave. Eu tenho que estar entre as três primeiras na busca orgânica. Ou você vai falar. Eu quero estar entre as três primeiras, pelo menos em cinco palavras-chave. Não é por texto. É por palavra-chave, né? Mas pra isso, o teu texto... O teu texto tem que ter a palavra-chave. Tem que ter a palavra-chave no título. No H1, no H2. Tem toda a parte técnica pra você fazer isso. Você vai alinhar com o cara do SEO. Vai falar, ó. As palavras-chave que eu ranqueava melhor eram essas. Aqui tem o nosso pool de palavras-chave. Eu não sei qual é. Não sei se você sabe qual é. Qual é ou não. Você vai trabalhar todas as suas palavras-chave. Pra fazer um trabalho de SEO. Que só vai dar resultado daqui seis meses. Mas, dependendo de como o trabalho for feito. Dependendo da concorrência da palavra-chave. Às vezes, em três dias, você consegue ranquear um texto teu. Sabe? Na verdade, não é mágico. É técnica. Por isso que eu falei. É trabalhoso. Mas, assim... Você tem a palavra-chave. Dentro da palavra-chave, você tem no título. O título tem que ter a palavra-chave. Aí, você tem um negócio que se chama H1, H2. No H1 tem que ter a palavra-chave. No H2 tem que ter a palavra-chave. E, de preferência, que você tenha links direcionando pra essa página. Então, algum parceiro. Alguém que você conhece. Que vai lá, escreve um texto. Coloca. Ó, se você quer comprar papel de parede. Pum. E aí, deixa um link lá. Esse link. Se for na página... Por exemplo. Vamos supor que eu tenha uma página de decoração. Tenho uma loja de decoração. E eu tô bem ranqueado. Aí, eu escrevo um texto no meu blog. E, nesse texto do meu blog, eu falo. Ó. E, se você for utilizar papel de parede. Utilize o da... E aí, deixa um link. Pra aquele teu texto. Que tem aquela palavra-chave. Pum. O cara linka lá. Quanto mais links distribuídos você tem, maior a facilidade pra você ranquear isso. Então, existe um trabalho que tem que ser feito pra que isso aconteça. Tá? Eu não sei se a pessoa da tua equipe sabe fazer isso. O que eu vou te recomendar? Cata esse trecho do vídeo aqui. Eu vou te mandar o vídeo completo. Edita esse pedaço do vídeo. Manda pra pessoa. Pra ela ver isso. Pra ver se ela responde pra você. Legal. Eu vou trabalhar a otimização. Quando você passar pra pessoa trabalhar a otimização. Você tem que delegar essa tarefa. Mas, você tem que exigir um prazo. E, você tem que criar algumas... Algumas... Algumas metas. Tá? Pra essa pessoa. Ou alguns marcos. Ó. Eu quero... A gente já teve 10 mil visitas orgânicas por mês no site. Hoje, a gente tá com mil. E o nosso objetivo é voltar pra 10 mil. Então, pra voltar pra 10 mil, a gente tem que otimizar os 25 textos. E tem que escrever mais 25 textos. Utilizando todas as técnicas. Cada texto que você otimizar, você vai colocar numa planilha. Vai colocar o texto que você otimizou. Que posição que esse texto tava no Google. E aí, toda semana, você vai acompanhar pra ver se ele tá evoluindo ou não. Beleza? Então, você vai pedir pra essa pessoa fazer esse trabalho. E, cada texto novo que a gente colocar, a gente vai colocar. Depois de um mês, uma semana, a gente vai avaliar. E aí, todo mês, esse cara tem que te dar um relatório. E aí, você vai dar um prazo pra ele otimizar os 25 textos, mais os outros que você mandar ele fazer. Você tem que dar prazo. Se não dá prazo, não acontece. E aí, você tem que, no dia do prazo, cobrar ele. Beleza? Isso é uma das coisas que você vai ter que fazer. Na verdade, você vai ter que fazer isso pra tudo. Tá? Então, eu vou fazer isso pro SEO. Por exemplo. A postura é a mesma pra todas. Eu tenho que falar quantos textos, qual é a métrica que eu vou colocar. É número de visita? Porque você pode colocar uma métrica de ter tantas visitas. Ou você pode colocar uma métrica de estar entre os três primeiros da primeira página. São coisas diferentes. Estar na primeira página é uma coisa. Estar entre os três primeiros da primeira página é outra. Então, você vai conseguir isso com 25 textos? Não, não vai. É número de visita. Porque você podeolar. É número de visita. É número de visita. Não sei, mas para quem não tem nada sendo feito, qualquer coisa que você fizer vai te trazer um ganho de performance. Mediante isso, ao longo do tempo, você vai ter que dar um jeito de impactar, de impactar não, de mensurar quanto dessas visitas te traz venda. Então, por exemplo, quando eu falo de marketing, se você traz o cara para o teu site e você coloca um pixel de remarketing e o cara ficou vendo lá sobre um produto, hoje você consegue fazer um remarketing nele, tanto de Face quanto de Google, exatamente do produto que ele viu, aí o teu cara de marketing tem que saber disso, entendeu? Para tudo isso precisa de indicador. Eu não quero que você crie 150 indicadores, mas eu quero que você crie os indicadores que vão prever o resultado da venda. Então, é assim, visita no site é um. Um outro que ele não vai te trazer previsão de venda, mas ele vai trazer mais previsão de visita no site é pelo menos três textos entre as três primeiras pesquisas orgânicas. Não sei, pode ser só vaidade isso, mas quanto mais visita orgânica você tiver, melhor é. Porque o cara entra na visita orgânica, você segue o cara no remarketing, você faz uma oferta e esse tipo de coisa que é a máquina do marketing. Que aí o teu cara do marketing tem que estar preparado para resolver isso, beleza? Isso dá resultado rápido, imediato? Não. Mas precisa ser feito. Precisa ser feito. Ele não vai dar resultado de hoje para amanhã. Mas ele precisa ser feito. Agora, uma coisa que me surpreende aqui, então eu falei do SEO, tá? A gente anotou várias outras coisas. Caiu a conversão do mercado livre. Essa informação para mim é, eu posso olhar e assumir que caiu por conta da mudança de nome. Ou eu posso assumir que não, que vocês, com a crença de vocês, caiu porque vocês não fizeram a lição de casa. Não sei, não vou assumir nada porque é difícil falar. Como você falou para mim que tinha duas contas, caiu a conversão? Porque se caiu na... E caiu na... Não foi por causa do nome. Se caiu nos dois. E aí a gente tem que entender, estudar as hipóteses. Se caiu na... E não caiu... Eu posso presumir... Presumir, isso não quer dizer que é verdade. Eu posso presumir que foi por causa do nome, sim, que caiu. Certo? O que eu faço? Eu tenho uma pessoa focada em aumentar a performance. E outra pessoa em recuperar a performance do... Do... Como você vai recuperar a performance do... Fazendo a lição de casa, que é o que vocês sempre fizeram. Olhar, buscar. O que vocês fizeram no começo para ranquear bem, para ter não sei o quê. Porque eu imagino que quando o cara cai no mercado livre, ele não está procurando uma marca. Ele está procurando um produto. E quando ele acha o produto, o nome da marca, eu acho que não é impactante. O que eu posso falar para você? Você tem que cliente... A maioria dos seus clientes compram uma vez só ou compram mais que uma vez? Do mercado livre. Do mercado livre. Tá. Qual que é o percentual de clientes que compram no mercado livre duas vezes? Três vezes? Porque se você tiver esse número... Se você tiver esse número... Porque o que pode acontecer? O cara que compra uma, duas vezes, chega lá, mudou o nome, ele acha que é outro fornecedor. Mas o cara que compra uma vez só, ele nem sabe disso daí. Não impacta esse cara, entendeu? Então, só justificaria a tua queda de venda no mercado livre se você falasse, ó, 50% do meu público compra mais que uma vez. Legal. Você tem gerente de conta no mercado livre com quem você conversa ou não? Tá. Então, o que você precisa fazer em relação ao mercado livre? Você tem que entender qual que foi o caminho para a gente ficar bem posicionado e traçar esse caminho novamente. Às vezes é... Eu me lembro que quando eu vendia as coisas para o mercado livre, eu tinha lá, vou anunciar um produto, eu posso pagar uma taxa X que me dá tal coisa, eu posso pagar uma taxa Y que me dá tal coisa. Dependendo da margem do seu produto, pode ser interessante, dependendo da margem, inviabiliza. Porém, você tem mais impressões quando você paga lá. Não sei se você faz isso, se você não faz, mas eu sei que não é só isso. Existe uma otimização também. Você tem uma otimização porque você faz um anúncio dentro do mercado livre do teu produto, para ele aparecer primeiro. Eu faria alguns testes. Você tirou duas semanas, aí duas semanas eu colocava de novo e ver se teve uma mudança ou não, entendeu? Faria um teste, tá? Antes de mais nada. Então, é assim, como você tem uma pessoa focada no mercado livre e o mercado livre caiu a convenção, você vai ter que sentar com essa pessoa. Eu não sei quais os indicadores que você tem que você pode estudar e avaliar. Você vai olhar esses indicadores e vai traçar uma meta com essa pessoa. Ó, eu preciso subir esse número. Quais são as ações que a gente vai fazer para isso? E você tem que sair com um plano de ação consistente para atingir. Porque não é só colocar a meta e falar, ó, a gente caiu as vendas do mercado livre de 50 para 30. A tua meta é vender 50. Não. A tua meta é vender 50. Quais são as ações que você vai fazer para vender 50? Ah, vou otimizar isso, otimizar aquilo, colocar anúncio, não vou colocar anúncio, sei lá. Vai estabelecer prazos direitinho. Vai sentar, vamos fazer. Prazo, o que você vai fazer, o que você vai entregar para a gente fazer isso. E você vai acompanhar toda segunda-feira, reunião de checkpoint, para ver se está sendo feito ou não. Agora é o seguinte, é muito importante que você estabeleça a cultura de fazer reunião de checkpoint para cada ação que você vai fazer. Porque é o seguinte, situações drásticas exigem medidas drásticas, certo? E exige pragmatismo. Então você vai lá, você está numa situação, as vendas caíram num nível que você está preocupada. Se você coloca ação, você não cobra, você não acompanha, você não dá follow-up, não vai acontecer. E aí você vai ficar cada vez mais desesperada. Então o que eu vou falar? Você vai sentar com o cara que faz o mercado livre, vai colocar a meta, vai estabelecer o que, com base no que você já fez, você vai dar sugestões para ele do que fazer, com base no que ele já faz, do que ele conhece. Ele tem que falar o que vai fazer. Você vai escrever o plano direitinho, vai colocar a data de cada ação. Essa ação é até o dia tal, essa ação é até o dia tal, essa ação é até o dia tal. Igual a gente faz lá na Luma, que você viu. E você vai acompanhar as datas. E você vai ter que ser pragmática com a pessoa, para ela entregar nos prazos. O bom é que quando você alinhar isso com essa pessoa, você vai falar o seguinte, todo plano que a gente colocar, se você entender que você não vai conseguir realizar, eu aceito você pedir ajuda. Mas eu não aceito chegar no dia e você me dar uma desculpa. Eu aceito ao longo do caminho, tipo, você tem um prazo que é sexta-feira. Eu aceito você chegar na terça-feira, levantar a mão e pedir ajuda. Mas eu não aceito chegar na sexta-feira e você me dar uma desculpa. Então, você vai falar, isso é uma atitude que a gente não vai mais aceitar. Então, eu vou te dar o prazo. Se o teu prazo é sexta, se você chegar na terça-feira e falar, tô precisando de ajuda, levanta a mão, a gente vai ver como que a gente ajuda. Mas eu não aceito chegar na sexta e você falar, não consegui. E inventar uma desculpa porque não conseguiu. Beleza? Então, você precisa mudar essa postura. Essa postura você vai ter que ser bem pragmática. Então, tô num ponto específico, vou estabelecer a meta do mercado livre, vou estabelecer quais são as ações e vou acompanhar as ações. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Pode ser que ao estabelecer a meta, ao fazer as ações, você atinge a meta. Pode ser que ao estabelecer a meta, ao fazer as ações, você não atinge a meta. Porque você só pode aceitar a hipótese de vou estabelecer a meta, vou fazer as ações. Você não pode estabelecer as metas e não vou cumprir as ações. Isso você não pode aceitar. Se ao fazer, estabelecer as ações, executar as ações, você não bater a meta, aí você senta, analisa, determina uma nova meta, determina um novo plano e roda. Beleza? É igual lá na Luma, a gente faz o radar semanal. Aí você roda, toda semana você acompanha. Se bater a meta, beleza, bateu a meta, comemoração, celebração, reconhecimento, refaz a meta pra outra semana e começa tudo de novo. Vida que segue, tá? Mas isso vai exigir de você esse pragmatismo. Vai exigir de você esse pragmatismo. Ó, eu preciso, não aceito, desculpa. Ah, mas é porque não deu tempo. Não, bloqueia a tua agenda. Tá aqui, ó, tem um curso. Vou te mandar o curso. O tio deve ter, na área de membros da formação de business coaching, tem uma aula do Guga que ele ensina lá como fazer gestão do tempo e como trabalhar a agenda. Então tem uma aula específica pra isso. Se o tio não achar essa aula, pede pro Luiz. O Luiz manda a aula e aí dá essa aula pros seus colaboradores treinarem, pra eles bloquearem a agenda deles e trabalhar focado no que eles precisam entregar durante a semana. Então ele cria bloco na semana dele. Aí ele trabalha com a semana mais organizada e ele vai ter mais resultado. Então essa aula tá disponível. Você pode assistir, pode colocar pra todo mundo assistir. Tem na formação de business coaching. Beleza, vai ficar liberado. Você vai ajudar a tua equipe a trabalhar mais focado no resultado e fazendo uma gestão de tempo mais efetiva. Beleza? É, ele tem uma aula lá que, do Guga, aula do Guga. Ele trabalha com o método GTD, mas ele trabalha com o método de segmentação de agenda. O método de segmentação de agenda é muito importante. Então você tem o GTD que é uma técnica de produtividade, mas você precisa trabalhar a gestão de agenda pra você entregar as coisas no prazo. Beleza. Então, mercado livre. Como o mercado livre representa grande parte das suas vendas, você tem que ter um foco maior no mercado livre. Antes de eu continuar aqui tudo o que eu vou falar, o que eu acho adequado? Se são 14 pessoas, você vai reunir as 14 pessoas e vai falar pras 14 pessoas. Pessoal, olha só o que aconteceu nos últimos meses. A gente vinha numa crescente, tivemos o problema, todo mundo já sabe do problema. Tivemos esse problema e as nossas vendas caíram e a gente está preocupado. Então a gente vai precisar de vocês pra reverter esse jogo. Então a gente está com alguns planos, eu vou conversar com as pessoas individualmente, mas o grande ponto é que a partir de agora a gente precisa ser mais pragmático pra gente continuar nessa jornada, continuar vivo e todo mundo trabalhar com alegria e tranquilidade. Pra isso a gente precisa ser pragmático. Então o que vai acontecer? Todo mundo vai ter uma meta, todo mundo vai ter um indicador. Toda segunda-feira ou sexta, o dia que você escolher, toda segunda-feira a gente vai fazer uma reunião e a gente vai olhar os números de todo mundo. Todo mundo aqui vai ter um indicador e uma meta pra correr atrás. E eu vou precisar muito de vocês pra fazer isso. Pra facilitar a vida de vocês, vou colocar o curso do GTD aqui pra você assistir, assiste lá, planeja a tua agenda. Mas o que eu vou precisar é que todo mundo se comprometa com uma meta, tá? Com uma meta, beleza? Então você vai fazer isso. Você vai fazer isso pro Mercado Livre, você vai fazer isso pro... Pro... Pro site. Você vai fazer isso pra todos os Marketplace. E você vai fazer isso pro cara da revenda. Só que cada um desses, provavelmente, vão ter indicadores diferentes. Então você vai ter que entender qual que é o indicador de cada um. Por exemplo, você tem um cara que cuida de revendas, certo? Eu não sei qual é o teu funil de revenda. Eu não sei se você tem uma campanha pra revenda. Eu não sei se o cara sai visitando as pessoas. Eu não sei se você tem um mailing de revenda, tá? E, na pior das hipóteses, você tem um negócio chamado Google, que você escreve lá, venda de imóveis. E aí você vê o nome de 40 lojas. E aí você liga na loja e faz um ativo, né? Um cold call que a gente chama pra oferecer teu produto. Beleza? Isso o cara pode fazer. Então o que você vai falar pra ele? Vou dar um exemplo da loja reserva, tá? Todos os vendedores, eles têm uma meta de fazer 16 ligações todos os dias. Eles têm que atender todos os clientes que entram na loja, eles atendem pra vender. E no tempo livre, durante o dia, ele tem que fazer 16 ligações por dia pra clientes. O que ele faz? Ele liga pro cliente, ele avisa que chegou a coleção nova e ele oferece. É lógico que eles devem ter uma qualificação de clientes. Eles não devem oferecer isso pra todo mundo. Mas pra mim ele sempre oferece. Marcelo, chegou uma coleção nova. Se você quiser, eu mando essa coleção pra sua casa, sem compromisso. Se você gostar de alguma coisa, você fica com a roupa. E aí a gente passa lá pra buscar o que você não quiser e o que você quiser, sem compromisso nenhum. Se você não quiser comprar nada, não tem problema. Se você quiser comprar alguma coisa, aí quando a gente for retirar a roupa, você paga. E todo dia eles têm que fazer 16 ligações igual a essa. Todos os vendedores. Então, o teu cara de revenda, quantas ligações ele tem que fazer por dia? Porque, olha só, deixa eu te explicar. Se você vai trabalhar com revenda, você vai ter que fazer uma boca de funil pra revenda. Essa boca de funil pode ser marketing. Essa boca de funil pode ser catar o telefone e ligar. Certo? O José Hélio, da Jeep Center, que é lá do Mastermind, ele implantou isso aqui lá na empresa dele. Ele escreveu um documento, ele escreveu um documento, deixa eu ver se eu acho esse documento aqui. Ele estava aqui na minha pasta. Eu mostrei pra alguém, mas eu não sei se de repente eu não coloquei mais na minha pasta. Eu não estou vendo ele aqui. Não tá aqui, tá? Eu bati até foto. Ele escreveu um negócio que chama playbook de vendas. E ele treinou todos os vendedores dele nesse playbook de vendas. Uma das coisas que os vendedores têm que fazer é, quando o cliente chegar, ele tem o discurso pronto da venda. Como ele aborda o cliente, como ele oferece as coisas pro cliente. Ele tem um treinamento de como esse vendedor faz pra vender. Além disso, no playbook de vendas tá aqui, ele tem que fazer tantas ligações por dia. E como ele tem que fazer pra fazer ligações? O José Hélio faz exatamente isso. Se você quiser, marca um call com o José Hélio. O José Hélio te explica como ele faz. E ele te manda o documento, o playbook de vendas dele. Eu tenho, porque ele me emprestou, mas eu bati foto pra mostrar pra alguém. E aí ele não está na minha pasta. Pode ser que ele esteja em casa, pode ser que ele esteja em algum lugar aqui no escritório. O fato é, eu vou ter que achar ele daqui a pouco. Mas você pode pedir pro José Hélio, o próprio José Hélio pode te mandar o arquivo do playbook de vendas pra ele. Se você quiser, eu peço e ele te manda, você pode pedir direto, tá? E aí o que acontece? Quando os vendedores dele estão ociosos, porque não tem ninguém na loja, o que eles são obrigados a fazer? Eles vão no Google e eles pesquisam assim, instalação de drywall em Bangu, por exemplo. Aí vai aparecer um monte de instalador de drywall em Bangu. Aí o que eles fazem? Eles catam aquele instalador, liga pra esse instalador e vai falar, opa, você trabalha com instalação de drywall? Pô, que legal, tem um negócio aqui pra te oferecer que vai ajudar você a ganhar mais dinheiro. Aí ele tem um discurso pronto. Aí eles tem que ligar todo dia pra um número de pessoas pra oferecer isso. Ele saiu de 3 milhões de venda mensal pra 6 milhões e meio em 5 meses. Não, não é só fazendo isso, ele fez uma série de ações. Mas ele foi de 3 milhões pra 6 milhões. Dobrou em 4, 5 meses. Dobrou. Então, por isso que eu falo, eu não acredito em mágica, eu acredito meta, plano de ação e execução. Se você tem um cara cuidando de revenda, dentro da agenda dele, ele tem que ligar pra 3 revendas, 3, 4, 5, eu não sei, você vai determinar o número. Você tem que ligar pra 3, 4, 5. Mas o funil da revenda, ele vai envolver. Ele vai envolver ligar, talvez agendar visita, talvez enviar amostra, talvez enviar proposta. Você precisa mapear como que é o teu processo com revenda. Eu não sei se isso já está mapeado, tá? Mas você tem um rascunho? Coloque em prática o rascunho. Não precisa da perfeição, não. Cata o rascunho do jeito que tá, conversa com o teu vendedor, você fala, você vai começar a fazer isso amanhã. Todo dia você vai ligar pra 3, e aí quando você ligar, se o teu processo prevê, manda amostra, você tem que ligar, manda amostra, não sei o que, e bababá. Aí você vai ter que prever de acordo com o teu processo. Então, o cara da revenda, ele é obrigado a ligar pras revendas, todo dia. Quantas revendas hoje estão revendendo o trabalho de vocês? Então, já que tem catálogo, ele vai ter que ter uma meta de mandar catálogo pra todas que tem que mandar, e de ativar quantas? Quantas que ele tem que ativar até o final do ano? Ah, o revendedor vai... Então, ele tem que ter meta. E tem que ter meta pra isso. Tem que ter meta. Você vai estabelecer uma meta, ó. Você tem que conseguir 5 revendedores até o final do ano. Não sei, eu não sei o que é um número smart, tá? Aí você vai ter que fazer. Ah, Marcelo, como que eu sei se é smart? Muitas vezes, é assim, ó. É um chute, né? Vê que lado o vento tá soprando, chuta e vê se funciona. Muitas vezes é dessa maneira. Muitas vezes, se você tiver dado, utiliza em cima dos dados que você tem. Mas estabelece um objetivo de quantas revendas precisa atingir. Você entra com esse cara e fala, vamos fazer um plano? Só que é o seguinte, se você não atingir a meta, eu aceito desde que você tenha executado o plano. Agora, se você não executar o plano, eu não aceito você não bater a meta. Eu aceito a execução do plano. E aí você tem que me mostrar que executou. Ligou pro cliente, fez ativação, cumpriu o procedimento. Pra isso, ele tem que documentar tudo o que ele faz. E aí, quando ele documentar toda segunda-feira, você vai sentar com ele e fala, então, olha lá, você tem que ligar pra três revendas por dia, são quinze revendas por semana. Semana passada, você ligou pra quinze revendas? Ah, bababá, bababá, desculpinha, não aceita a desculpinha. Meu, eu preciso que você ligue pra quinze revendas toda semana. Tô dando um número, tô chutando, tá? Você vai precisar de pragmatismo nessa hora? Você precisa de pragmatismo nessa hora pra ter resultado. Porque senão, você vai ficar desesperada. E aí você fala, por que não dá certo? Porque não implanta os planos de ação, tá? Então, por exemplo, aí você vai fazer isso, você vai fazer isso pro... Eu marquei aqui, tá? Você vai fazer isso pra todos os canais, pras revendas e pro site. E pro site. Você vai ter que fazer isso, tá? Aí, uma coisa que você falou assim, ó. Teve queda no tráfego orgânico, então a gente já falou, tipo, a seu telefone do... Você pode conversar com ele. Ele é nota mil. Você vai gostar muito do trabalho dele. Mas se o teu cara aí interno puder fazer, usa o teu cara interno, né? Mas, de qualquer jeito, é um cheque que você tem que fazer. Se você já tá fazendo o cheque pra alguém aí dentro, tá? Outra coisa, você falou que você tem a moça do social. Que o social se manteve, tá? E aí você tá usando ela pra... Pra fazer os atendimentos de suporte. Isso. Porque você acredita que esse atendimento de suporte vai gerar mais venda. Legal. O relatório do Mercado Livre diz pra você que você tem... Aumenta 20% as vendas se você fizer isso. Não é isso que você me falou? Então. Então, qual que é a meta dela? Das vendas do mês, das vendas dos meses, 20% tem que vir feita dos atendimentos fora do expediente. Então, você vai ter que dar um jeito de criar esse indicador e medir. E acompanhar esse indicador toda semana. De preferência, todo santo dia. Beleza? Beleza. Então, você vai fazer isso daí, tá? Do blog, eu já te falei. Os textos. Mais... Como você tem um redator aí, que é copywriter, redator, ele vai ter que escrever texto, ele vai ter que saber quais são suas palavras-chave, vai fazer um plano. Dois textos por semana, otimizando dois textos... Começa otimizando os 25 textos que já tem, mais dois textos por semana, e otimizar dois textos por semana, e criar os indicadores de quantas visitas eu tenho em cada página, tá? Aí ele tem que criar. Se você falar assim, ah, Marcelo, eu não sei como criar esses indicadores, o Paulo te faz um relatório que é a coisa mais linda. Mesmo que você não contrate ele, você fala, me ajuda a montar os indicadores do site? Ele te ajuda, tá? Dá uma olhada nisso, porque se você tem um negócio em inglês, chama lagging indicator. Então, você tem um indicador, mas você tem vários indicadores, por exemplo, eu quero fazer 10 vendas, certo? Eu quero vender mil reais, 100 mil reais. Minha meta é vender 100 mil reais. Essa é a meta. O que são os lagging indicators? Os lagging indicators é o seguinte. Ó, eu quero vender 100 mil reais e minha venda média é de mil reais. Então, quantas vendas eu preciso fazer? 100 vendas. Beleza? Eu sei que pra fazer 100 vendas, pra cada venda que eu faço, eu faço 10 ligações. Tô chutando o número, tá? Então, pra eu fazer 100 vendas, quantas ligações eu tenho que fazer? É, se pra cada... É, vamos supor que no meu número, cada 10 ligações que eu faço, é, cada 10 ligações que eu faço, sai uma venda. Se eu quero fazer 100 vendas, quantas ligações eu tenho que fazer? Mil. Então, qual que é a meta? Mil ligações, certo? Pra eu fazer mil ligações, eu tenho que tentar, tenho que ligar pra 1.500. Por quê? Porque 500 pessoas não atendem. Então, eu tenho que falar com mil pessoas, mas eu tenho que tentar ligar pra 1.500, só chutando o número. Então, é. Tenho que ter essas 1.500 tentativas, porque tem uma queda. Só que pra eu ligar pra mil pessoas, eu tenho que trazer 3 mil pessoas pro site, porque de cada, sei lá, de cada duas pessoas que entram no site, duas deixam o telefone. Tô inventando o quê? Porque, dentro do teu processo, você tem que entender quais são os lag indicators, quais são os indicadores de que você tá no caminho. Porque, olha só, você talvez não consiga controlar os 100 mil reais de venda, mas se você controla o número de pessoas que estão no teu site, se você controla o número de ligações que você faz, que você tenta fazer, se você controla o número de ligações que efetivamente você consegue falar com as pessoas, e se você controla as quebras de objeções pra aumentar o número de conversão, você controla os 100 mil. Então, você não precisa controlar os 100 mil, você precisa controlar o que vem antes dos 100 mil. Então, a meta é 100 mil, aí, no teu negócio, você precisa saber o que é isso. Tá simples ou tá complicado o que eu falei? Então, beleza. Aí, você vai fazer isso pra cada colaborador. E aí, toda semana, você vai sentar com eles numa reunião rápida. Vamos lá. Na reunião geral, você pode fazer no individual, mas na reunião geral, você vai trazer os números. Olha lá, pessoal. Vamos lá. Primeiro, ligações. Foram feitas tantas, a meta era tanta, ficou faltando ligação. Por que faltou? O que a gente vai fazer pra ligar essa semana? Onde você tá com dificuldade? Onde eu posso te ajudar? Beleza. Olha lá. No site, a meta é tanto, a gente teve tantos, tem três textos entre os primeiros, um texto caiu em relação à semana passada, em relação a essa semana, um subiu, porque numa semana, você tá entre os três primeiros, na outra, você já não tá mais, então, você tem que monitorar isso toda semana. Então, toda semana você vai monitorar isso. Por quê? Você vai virar pro cara que tá otimizando o teu negócio, e vai falar, pô, meu, a gente tá perdendo as primeiras posições, eu tinha quatro textos na primeira posição, hoje eu não tenho nenhum. E aí, o que você vai fazer? Porque senão o cara, ele consegue uma vez, você não tá monitorando, ele não consegue nunca mais, e nem olha mais praquilo. Entendeu? Isso faz parte do trabalho dele. E aí você não deixa essa queda acontecer. Vai olhar pra isso. Tá? Aí, deixa eu ver. Então, você vai fazer isso pra tudo. Orgânico, aí a menina do social, que vai atendendo fora do horário expediente, ela tem que ter uma meta pra atender fora. Você pode até vincular alguma premiação, uma bonificação, esse tipo de coisa. Tá? Aqui, ó. A assistente de marketing que se especializou no Insta, tá? Que ela tá focada no social, você pode aumentar a meta dela do Insta? Porque você consegue traquear o que você vende por causa do Insta ou as interações? Você consegue? Você consegue estabelecer uma meta pra ela um pouco maior, pra ela se desafiar? Porque às vezes ela, com alguns pequenos ajustes, ela melhora a tua conversão no Insta. Você consegue colocar pra ela? Então, aí precisa puxar, incentivar, reconhecer, só que você acompanha isso todo santo dia. Sabe? Ou toda semana, né? Toda semana. E o reconhecimento é todo santo dia, entendeu? Por exemplo, pra ela fazer 25 mil, se o mês tem 22 dias, você vai dividir 25 por 22, é 1.200 por dia. Ó, hoje tua meta é 1.200, beleza. Meu, bateu 1.200, parabeniza ela no fim do dia, fala parabéns, estamos juntos. Coloca um indicador igual a gente tem na Luma, onde você atualiza ele todo dia, é, é assim, ó, eu gosto dessa ideia, mas assim, a coisa mais simples do mundo é, no final do dia, você olha o indicador, um papel na parede, que não precisa ser, se você olhar aqui no EAG, ó, a gente tem um quadro branco, tá escrito no quadro branco a meta, e aí atualiza todo dia, assim, na caneta, vai lá, apaga com o apagador e atualiza a meta, simples, entendeu? Por quê? Ah, pra fazer isso no sistema, tem que baixar tal coisa, aí demora. O papel você escreve lá, é simples, todo dia você vai lá, em cinco minutos, você atualiza os números, e aí todo mundo tá olhando pros números todos os dias. No futuro, no futuro tecnologia, no começo as coisas mais simples, tá? Agora é o seguinte, você começou falando que você quer fazer a melhor Black Friday da vida. Então tá, se eu olhar pra trás, qual foi a melhor Black Friday, qual foi a segunda melhor Black Friday da vida, porque a melhor vai ser a próxima, mas qual que foi a segunda melhor? Retrasado. O que que você fez de diferente? Legal, mas isso tá escrito ou tá só na cabeça? É, mas assim, é, 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 é uma questão, é uma questão de entender priorização, então é, reúne todo o time, explica, ó, nós estamos num momento onde a gente precisa agir rápido, então não dá pra agir devagar. Então é assim, é só uma questão de execução, não existe muitas, muitas desculpas, tá? Então vamos lá, aí a gente tá falando da Black Friday pra ser a melhor Black Friday. Você já tem as, as, as promoções da Black Friday? É, hoje tem que terminar isso daí. Aí, uma das coisas que eu vou te indicar a fazer com base nisso, pode ser que funcione ou não, você tem uma lista de clientes que já comprou de você. Eles compraram papel de parede. Provavelmente esses caras querem quadro. Você vai mandar uma lista de e-mail pra esses caras? Vai mandar um e-mail pra eles falando, olha, aproveita o Black Friday, deixa sua casa mais bonita, se o cara se diz copywriter, ele vai escrever um texto persuasivo, Black Friday, no dia tal, no dia tal, não compre agora, compre só na Black Friday que vai vir uma promoção, não sei o que, pra você já ancorar o preço de quanto custa no site, e aí depois no dia da Black Friday ele vê que caiu pela, sei lá, 20%, 30%, não sei o que, e aí você manda campanha sem gastar dinheiro. Por quê? Você já tem o e-mail dos caras? Você costuma mandar e-mail pra quem é cliente? Facebook, você pode subir pra quem já é cliente, é que agora, quem já é cliente, ele é cliente do apelo de espaço. Se você subir com o nome dele, pode ser que você não impacte ele, tá? Mas o que você pode fazer? Sobe uma campanha, cata o telefone de todo mundo, porque hoje no Facebook você pode subir um público de interesse, com e-mail, ou com telefone, ou com os dois. Sobe uma campanha no Facebook, pra todo mundo que já comprou, falando da Black Friday, aí tem que conversar com alguém de tráfego, pra fazer isso, tecnicamente eu não sei fazer. Sobe uma campanha, e depois você faz um lookalike 1% e manda ver numa campanha de Facebook. Mas aí você tem que falar com quem faz Facebook, eu não manjo disso, tá? E aí você tem que estabelecer tua meta de Black Friday, você tem que fazer uma campanha interna pra todos os funcionários. Então, sei lá, a campanha interna vai chamar a melhor Black Friday da vida. E aí você vai criar uma motivação, vai estabelecer o que precisa fazer pro dia da Black Friday. No dia da Black Friday vocês vão trabalhar da meia-noite a meia-noite, como que vai ser, o que vocês vão fazer de proposta, o que vocês vão fazer pra não perder venda, o que vocês vão fazer em cada canal pra Black Friday, vocês vão mandar e-mail, vão fazer campanha de marketing, você vai ter que estabelecer tudo o que você vai fazer na Black Friday, plano, e o que você vai ter que falar pra equipe é tudo o que a gente escrever aqui a gente vai ter que fazer no prazo. E aí você vai ter que fazer isso. O que eu vou pedir pra você que seria interessante você fazer é que eu não achei aqui o negócio da Jeep, manda uma mensagem pro José Lio, eu vou mandar, eu já vou mandar uma mensagem pra ele agora, tá? Já pra facilitar a vida, tá? Você já vai, você vai ouvir eu mandando a mensagem pra ele, tá? Vou mandar o teu telefone aqui, tô mandando o teu telefone pra ele, e eu vou mandar um áudio aqui pra você ver eu mandando o áudio, tá? O lance da execução é sempre assim, tudo que você faz na hora, resolve, sabe? Tá resolvido, então eu tô fazendo na hora que é pra resolver pra você. Opa José Lio, tudo bom? Ajuda ela pra mim, valeu, obrigado, um abraço. Então beleza, já mandei pra ele o teu telefone, e agora eu vou mandar pra você o telefone dele, tá? O que que eu acho que vocês tem que tomar cuidado, tá? Como vocês perderam o nome, talvez isso tenha afetado vocês psicologicamente demais. E aí, vocês estarem afetados psicologicamente afetou o resultado da empresa. Não posso garantir que foi isso que aconteceu, mas eu tendo a acreditar que o impacto psicológico afetou mais do que a mudança do nome. É, é o jogo, é o jogo. Infelizmente, eu vou falar, meu, eu tô 23 anos, a Luma tem 21 anos, faz 23 anos que eu abri a minha primeira empresa. A Luma é minha verdadeira escola, é a Luma. O EAG também é uma escola, mas a Luma é minha verdadeira escola, eu diria que mais que minha faculdade, mais que minhas pós, meus MBA, meus cursos fora, a Luma é minha escola porque é onde a gente testa tudo o que a gente aprende, né? Meu, eu já tomei tanta pancada. Em 2005, eu terminei uma sociedade porque aquela sociedade tava me fazendo mal. E aí, comprei a parte do sócio e o meu sócio me pagou, eu paguei o meu sócio em 18 meses. É assim, ó, eu tinha vendido dois imóveis, o dinheiro foi tudo pra ele, e aí eu paguei ainda 18 meses um dinheiro que eu suei, sabe? Suei, suei, suei pra pagar. Terminei de pagar, eu pensei que eu não ia sair dessa, não. Saí. Saí, tá? E ao longo dos anos, eu tive várias pancadas dessa. Todas eu saí. Então, assim, eu já passei por essas situações. O que a gente precisa é situações drásticas exigem medidas drásticas. E o que eu tô querendo falar com isso? Que você precisa ser pragmática. Estabelecer o prazo, tem que cumprir. Plano de ação, execução, vamos ser pragmático no prazo, vamos criar indicador. Pra criar indicador, não é? Ah, cria o indicador, depois me mostra. Vamos sentar junto agora, já vamos falar. Quais são os indicadores? O número de ligação? Então, vamos colocar aqui na planilha. Toda vez que você fazer ligação, você preenche na planilha. Ah, qual que é o indicador? É visita no site? Então, vamos lá. Vamos colocar o indicador. Já senta, já escreve, já põe data, já põe o que vai fazer e acabou. Ah, não, depois eu vou fazer e a gente olha. Você não faz nada. Então, você tem que ter um negócio que a gente chama de ativação. O que é ativação? Falou o que vai fazer, faz na hora. Igual eu fiz aqui com você. Pum, pum, pum. Fui fazendo, fui te mandando. É essa a postura que você tem que ter. E aí a resiliência. Por quê? Porque tem coisa que vai funcionar e tem coisa que não vai funcionar. Tá tudo bem. De agora até a gente reverter o cenário, a gente tem que ser pragmático. Depois que a gente reverter esse cenário, meu, pode voltar ao seu modo dos operantes. Mas agora não dá. Agora é a hora de fazer dieta, sabe? Agora é a hora de ser firme na dieta pra poder atingir o resultado. Se você fizer isso, as chances são que você vai estar mais próxima do teu resultado. Se você não fizer isso, você vai entrar em desespero. E aí, em desespero, ninguém funciona. Então, assim, resumindo, é desse pragmatismo aqui que você está precisando, tá? Se você tiver esse pragmatismo... Ó, o José me respondeu aqui. Deixa eu ver o que ele respondeu. Vamos ver se você consegue ouvir, tá? Oi, Marcelo. Eu conheço ela. Tá vendo? Conversa com ele. Ele tem um playbook lá. Vê se ele te manda digitar o playbook pra você dar uma olhada, pra você treinar as pessoas. Mas assim, ó, é ativação. Ativa, faz, ativa, faz, ativa, faz. Vai dar resultado. Tá? Tá? Deixa eu só te chamar a atenção pra um ponto cego. Pode ser que você seja pragmática, você com suas ações. Você com você mesmo. Só que você com os outros, você não é pragmática. Entendeu o que eu quis dizer? Porque se você é pragmática, porque as pessoas respondem às pessoas pragmáticas. Se eu sou pragmático... Ó, combinei um negócio com vocês. Você não fez? Peraí, vem cá. Pô, a gente combinou. Por que você não fez? Ó, não vou aceitar isso de novo. Eu preciso das coisas no prazo. Por exemplo, olha o que aconteceu esses dias. A gente fez o podcast. Aí o podcast saiu no YouTube. E eu falei, tá, e quando que isso vai pro Spotify? Ah, não sei o que. Eu falei, beleza. Preciso de uma data. Ah, sexta-feira. Beleza. Quando foi quinta-feira da semana passada, quinta-feira da semana passada, aí eu sentei aqui e falei, e o podcast? Ah, não tive tempo de fazer. Eu só olhei e falei assim, ó, o prazo é amanhã. Só falei isso. O prazo é amanhã. Eu quero esse podcast, o Spotify, quero no Spotify e na app. Eu quero amanhã. Subiu na terça. Subiu na terça. Porque quando você se inscreve no Spotify, quando você se inscreve no iOS, tem um prazo de aprovação. Mas se eu não tivesse feito isso na quinta, até hoje eu não estaria com esse podcast no ar. Individual. É, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, meu, eu falei assim, ó, você se comprometeu comigo amanhã, pra mim o prazo é amanhã. Ah, não deu tempo. Eu falei, meu, não quero nem saber o que aconteceu. O prazo é amanhã. Falei assim. Eu quero nem saber o que aconteceu. O prazo é amanhã. Saiu na terça-feira. Aí eu dei parabéns pra ele, porque saiu na terça-feira, mas saiu atrasado. Entendeu? Saiu atrasado. Era pra ter saído na sexta. Então, às vezes você é pragmática, você com as coisas que você faz, mas você não é pragmática com as pessoas. E talvez esse é o teu ponto cego. Então você tem que ser pragmática com as pessoas, tem que ser pragmática com o Tiago. Por quê? Porque se você fizer isso uma, duas, três, quatro vezes, você educa com as pessoas. Meu, não adianta. Eu quero chegar com conversinha, quando não funciona. Deixa eu fazer logo, porque senão eu vou tomar um escolacho. É, é, é. E aí você fala, meu, o prazo é hoje. Cadê? Eu não fiz. Ah, não fez. Meu, o teu prazo ainda é hoje. Continua hoje. O problema, eu já sei. Você me contou. Eu quero saber a solução. Eu não quero saber do problema. Você me deu a palavra que você ia fazer, você não fez. Ah, mas é porque... Não, esquece. Esquece a desculpa. O que você vai fazer? Eu preciso disso. Você não me entregou ontem. Quando você vai me entregar? Vai me entregar hoje? Ah, vou te entregar amanhã. Ó, o negócio é o seguinte. Você já pisou na bola comigo uma vez. Você vai me entregar amanhã? Vai. Não quero desculpa. Amanhã eu quero isso pronto. Beleza? Beleza. Estamos conversando? Estamos conversando. Acabou. Por quê? Porque o funcionário fica num mal estar. E a gente não quer deixar o funcionário no mal estar. Mas ele fica num mal estar. E ele vai e faz. Aí o que acontece quando ele faz? Você vai falar, ó. Tá vendo como é fácil? Tá vendo quando a gente quer, a gente faz? Meu, parabéns por ter feito. Apesar do atraso, tudo. Parabéns. Mas o que você aprendeu com isso? Legal. Da próxima vez que eu te pedir alguma coisa, você vai cumprir o prazo? Vou. Legal, meu. Eu conto com você. Eu sei que você tem capacidade de fazer. Meu, eu conto com você. Da próxima vez que a gente combinar, me entrega no prazo. Meu, parabéns. Parabéns pela entrega, independente de tudo que aconteceu. Vamos junto. Vamos fazer essa empresa chegar onde a gente quer. Acabou. Legal? Valeu a pena? Tá? Então, ó. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp. Eu tô aqui pra te ajudar. Tá, gente? De nada. Beijo. Até mais. Tchau.